O problema foi no início da manhã desta quinta-feira. Esse caminhão-pipa tentou passar pelo redutor de altura na descida da ponte no bairro da Trisidela e acabou ficando preso na estrutura de ferro. No caso desse aqui tinha que ser preso motorista, tinha que ser preso até a prefeitura, tinha que ter gente presa aqui. Isso aqui é uma palhaçada, rapaz. Isso aqui, olha aí. Há dias que está essa palhaçada aqui. Com o caminhão preso, um grande congestionamento se formou nos dois sentidos da via. Pessoas que tentavam ir ao trabalho tiveram que esperar mais de meia hora para poder seguir em frente. Para tirar o veículo e liberar o trânsito, o DMT precisou usar essa pá carregadeira para suspender o redutor de altura. Essa é a sexta tentativa que carros altos, acima do permitido, tentam passar pela estrutura de ferro e acabam ficando preso e causando congestionamento na passagem pela ponte sob o rio Itapecuru. O que é isso?